Boa noite. A crise financeira tem provocado demissões em vários setores. Em Aracruz, por exemplo, o mais atingido é o setor da celulose. A justificativa para tantas demissões é a crise mundial. De acordo com o Aracruz Celulose, as vendas diminuíram e o ritmo de produção também. Para a indústria, o corte de funcionários é inevitável. A empresa divulgou a demissão de 140 empregados dos setores operacionais e administrativos. Mas o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Celulose fala de um número maior. 140 são funcionários efetivos da Aracruz. Mas, na verdade, das empresas terceirizadas, que a atividade de fim desses trabalhadores é produzir celulose, são mais de mil demitidos agora no final do ano. Para este outro sindicato, a situação não é diferente. A dificuldade agora é absorver essa mão de obra. Eles estão apreensivos porque aqui em Aracruz não tem mercado de trabalho. E era um papel que desempenhava na fábrica e aqui no campo, que não tem outras empresas que lidam com isso. E estão apreensivos como é que vai conseguir coletar o mercado de trabalho, né? Haja visto a crise que o país está vivendo e que o mundo está vivendo. A área que mais demitiu foi a da metalurgia. De acordo com o Sindicato do Setor, nos meses de janeiro e fevereiro do ano passado, 70 funcionários foram demitidos. No mesmo período deste ano, já foram 177. É aí uma cena lamentável. Enquanto nossa equipe fazia esta matéria que acabamos de ver, seguranças da empresa Aracruz Celulose tentaram impedir que fizéssemos imagens de fora das dependências da indústria, numa rodovia estadual, local público com um acesso livre para qualquer cidadão. Acompanhe nas imagens. Um dos seguranças agiu de forma ofensiva. Além de desrespeitar o direito de liberdade de imprensa, ele também tentou destruir o equipamento. O problema é seu, o problema é seu, você caiu. O problema é seu, chama você, você está se sentindo incomodado, você... Aí, aí, ó, você vai quebrar o equipamento aí presa, você está na rua. A polícia foi chamada e um boletim de ocorrência foi registrado. Através da assessoria de imprensa, a Aracruz Celulose informou que lamenta o ocorrido, respeita e valoriza o trabalho da imprensa e vai tomar as medidas necessárias para que episódios desta natureza não voltem a ocorrer.